Olá, queridos e queridas! Tem coisa mais linda do que esta bag aqui, a Glam Vibes! Gente, eu estou chocada! Eu recebi a Glam Vibes no dia 30 de dezembro, mas eu nem abri porque eu achei que era de dezembro e eu pensei, depois do ano novo eu gravo vídeo para o canal e posto, mas ontem, na véspera do ano novo, eu fiquei com uma curiosidade para saber o que era abri e achei linda demais! Confesso que eu ainda não tinha visto no site da Glam Box ou no perfil da Glam Box lá no Instagram que era a Glam Box de janeiro! Realiza! Hoje é dia 1º de janeiro e eu estou postando aqui no canal o que veio na minha Glam Box de janeiro de 2023 Espero que a Glam Box de janeiro de vocês também chegue assim rapidinho, mas eu preciso ressaltar que eu ainda não recebi nem a Glam Box e nem a Glam Bag de dezembro, tá? Tudo bem que o prazo para receber a assinatura de dezembro é até o dia 15 de janeiro mas eu fiquei tão chocada ao perceber que esta aqui já era a edição de janeiro então é isso, janeiro! Que seja diferente, que a Glam Box entregue bem mais rápido eu fiquei muito feliz de já ter recebido a minha de janeiro e compartilhar aqui com vocês e vamos logo lá mostrar o que veio na minha Glam Vibes vou levantar aqui o óculos de sol, que é bom mesmo ficar no olho a olho, na verdade eu amei a proposta da Glam Box de mandar nesta embalagem se eu não me engano, já teve mais uma ou duas edições também, se eu não me engano, no verão que veio numa sacola, numa embalagem diferente é super reutilizável gostei das cores, eu acho que rosa tem muito a ver agora vamos ver se os produtinhos que vieram também tem relação com o tema, vamos lá? se você já gosta desse tipo de vídeo, se você gostou que eu trouxe aqui o vídeo para o meu quintal para fazer aqui e mostrar para vocês aqui na minha piscina porque tem a ver com a vibe, né? A Glam Vibes e vamos lá porque eu já adianto para vocês, já que eu já vi eu já achei que os produtos são incríveis e que tem sim muito, muito a ver com o tema aqui temos um creme sorbet da Natura esse creme, ele é para o corpo, com nutrição pré-biótica se adapta às mudanças da pele com acerola e hibisco 50 ml eu já recebi um outro creme sorbet da Natura em uma outra edição muito, muito bom este tamanho é ótimo para a gente usar em viagens que geralmente em viagens a gente precisa usar uma embalagem menor e gente, o outro que eu recebi não era de acerola mas com certeza é mais um produtinho maravilhoso para a gente levar a gente quando vai à piscina, praia, cachoeira a gente precisa muito depois hidratar a pele então, item aprovado de acordo com o tema Glam Vibes e vamos para o próximo este produto é de uma marca que eu não conhecia eu ainda não tinha recebido nada desta marca é Brae Divine Brae Divine, Absolutely Smooth máscara de tratamento cosmético profundo modo de usar com os cabelos limpos e úmidos aplique a máscara, mecha a mecha começando pelas pontas massageando suavemente até chegar à raiz deve agir durante 20 minutos enxague bem mais um produto que tem tudo a ver com a proposta já que no verão a gente acaba maltratando ressecando mais o cabelo colocando mais em contato com o sal e com o sol então é mais um produtinho aí para cuidar dos fios em especial depois de situações como estas que eu já citei mais um produto maravilhoso que é esta água micelar da Vult para quem está acompanhando aqui o canal sabe que eu tenho trocado muitos produtos da Vult lá na vitrine da Glambox eu tenho recebido e gostado muito dos produtos da Vult já troquei por produtos como paleta de sombra, de blush já recebi inclusive aquele perfume maravilhoso da parceria entre a Rica de Marré e a Vult e agora mais um produto que é uma água micelar elimina impurezas da pele proporciona sensação fresca e efeito mate com niacinamida não sei o que é fucogel alantoína xilitol pantenol 180 ml a água micelar a gente pode usar em várias situações aqui modo de uso diz para aplicar a água micelar sobre um algodão e em seguida passar suavemente sobre a pele do rosto repita esse passo até que o algodão esteja totalmente limpo e não é necessário enxaguar mais um produtinho se você está gostando já viu outros vídeos mas ainda não é inscrito aqui do canal gente por favor vai lá faz maior diferença inclusive quando tiver vídeo novo aqui no canal você será avisado então clique aqui embaixo em inscrever-se e ative o sininho para receber as notificações olha já estou suada olha sol maravilhoso aqui no rio depois de uma noite super chuvosa mas vamos lá é um produto gente que eu inclusive queria trocar na vitrine mas eu estava sem pontos porque eu já tinha trocado por vários outros produtos e eu fiquei muito feliz quando eu vi que veio na minha glambox na glamvibes 2023 que é a glambox de janeiro já falei que é janeiro hoje em 2023 hoje é dia 1º de janeiro e eu já estou com a minha glambox é um produto da Barbourge Beauty é uma marca que eu venho recebendo e gostando muito dos produtos aqui diz que é um gel esfoliante de maracujá e contém a fruta em extrato isso é interessante 80 gramas eu gosto de esfoliante fechado vou abrir aqui com vocês olha de maracujá e vem com a cozinha do maracujá e o esfoliante os grânulos até lembram as sementes de maracujá cheirinho maravilhoso e também está aprovadíssimo em relação ao tema a vibe de janeiro a vibe de férias de verão vamos para o próximo produto porque sim recebi vários produtos lembrando que para assinar a glambox quem assina a glambox ela recebe no mínimo 5 produtos então eu já mostrei 4 e vou mostrar agora para vocês um produto da marca a saboeira a saboeira tem hidratante corporal maravilhoso que eu amo já recebi já troquei em outras oportunidades então é uma marca que eu gosto skin food ômega ômega 3 6 e 9 é um alimento para sua pele com 30 ml modo de usar aplique sobre o rosto o skin food skin food seria comida para o rosto em inglês fazendo movimentos circulares e dando leves batidas com as pontas dos dedos para melhor penetração do creme evite a área dos olhos é só para vocês terem uma ideia bem fluido dá para a gente usar pouquinho então não precisa passar muito isso quer dizer que ele rende bastante porque ele é emoliente e vamos agora para o último mas não quer dizer que não seja um produto incrível espero que vocês já estejam gostando porque eu estou amando já falei dia 1º de janeiro de 2023 eu já estou com a minha glam box em casa que chegou dia 30 de dezembro tá bom eu é que demorei para abrir porque eu achei que era de dezembro um produtinho da Ruby Rose e apesar de ser Ruby Rose não é batom não é lip oil não é gloss na verdade é um gel incolor para cílios e sobrancelhas mais óleo de rícino e mais vitamina E aqui está dito Game On não sei se é uma linha do produto da Ruby Rose e vamos dar uma olhada embalagem linda eu já tenho um outro produtinho transparente para usar na sobrancelha que eu gosto muito eu prefiro ajeitar do que com a máscara de cílios que tem cor e vamos dar uma testada amei estou assim totalmente apaixonada pela minha glam vibes conta aqui embaixo o que vocês acharam os produtos realmente não tem tudo a ver com o tema eu amei e realmente estou surpresa de que tenha chegado tão rápido e é isso 2023 ano novo vida nova um 2023 maravilhoso para todos nós na verdade e aqui embaixo eu vou deixar o link para você que ainda não é assinante e quer assinar com descontão combinado beijos e até o próximo vídeo tchau tchau